Quer ficar milionário no Forza Horizon 4? É na MMOGO, links na descrição. Use o cupom AICON pra 5%. Tamo junto, bora pro vídeo! Eeeh, fala galera, Maiconsoft na área, manos, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, um pouco mais diferente, beleza? Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mexe aqui no TVU no Live Maroto e não te esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhuma notificação, beleza? Manos, a série de hoje é uma mistura de Cidade Camuflada com Destruição Policial, mais ou menos isso aí, tá ligado? Vou explicar pra vocês, o VTK e a Bianca já fazem esse vídeo lá no canal deles, tá ligado? E se chama Polícia e Ladrão, só que tipo assim, aqui é uma mistura bem bacana das nossas séries, tá ligado? Então a gente vai fazer uma parada bem bacana, manda um salve aí, VTK, meu querido! Salve, rapaziada, é nóis, hein? É isso aí, Bianquinha! Oi, oi, gente! É isso aí, Roy! E aí? Aê, pô, o Roy também tá aí, dando rolê, fortalecendo a quebrada. E mano, isso consiste no seguinte, como é que é, VTK? Fala aí, eu vou ter que desligar tudo aqui, não é? É, tem que desligar o mapa e os nomes. Eita, bergui, deixa eu desligar tudo aqui então. Ah, e o que mais? Beleza, já desligou os dois? Desliguei tudo, já. Agora, a série é o seguinte, eu e você vai ser os policiais. A Bianca e o Roy vai ser os ladrões. Então, o que o ladrão tem que fazer? Quando a gente estiver fora da cidade, os dois vão se esconder. A gente vai receber, entre aspas, um chamado pra procurar os dois aqui, né? Na cidade. A gente vai procurar os dois na cidade, enquanto eles estão escondidos. Se a gente não achar eles em 10 minutos, eles ganham. Mas se a gente achar eles nesse tempo de 10 minutos, a gente tem que bater neles 3 vezes. Tipo, se eu bater duas vezes na Bianca e você bater uma, ela tá presa. Entendi. Então, são 3 batidas no carro. Só que tem problema porque tem esse pessoal aí. Quando a gente gravou outro vídeo, me acharam por causa do pessoal. Vamos ver se vocês vão me achar e vão achar o Roy por causa do pessoal. É, vambora. Mano, eu vou pegar esse carro do Roy e vou estralar no meio. Vocês podem ir lá. Já vou até me esconder aqui, ó. Eu vou acertar o meio desse carro, VTK. É muito bonito, você vai ver. Vamos pra fora da cidade, Zé. Vamos pra fora, mas pra fora é pra frente aqui, pra trás. Pra trás aí tem... É que eu tô acostumado pro outro lado. Ah, tá. Entendeu? Vamos ter que achar um lugar que vai se esconder. Mano, eu tô com o ronco do M4 GTS aqui muito da hora, tá ligado? Você escutou, VTK? Escutei, mano. Mas tá medonho o som desse carro. Eu ia colocar aerofólio, mas eu gostei tanto desse ronco aqui. Aerofólio não. O giroflex, tá ligado? De polícia. Não, eu falei, ah, vou deixar assim mesmo. O ronco é bonito. Mano, você esqueceu de falar pra ele que a gente pode usar o drone, hein? É, ele pode usar o drone, né? Ele pode usar o drone pra ficar olhando vocês. Isso é sujão, né? Essa tag Bianca sujona, hein, galera? Não, foram os inscritos. Eu perguntei. Eles falaram que a polícia não pode usar o drone de jeito nenhum. Ah, rapaz, mas quem tem um mono é o gold e o doll é a polícia. Por que que vocês têm drone e nós não? É, porque ladrão rouba, né? Ah, entendi. Beleza, então. Tamo junto. Já tão prontos aí? Não, anda, não me escondi. Já se escondeu, Roy? Já. Eu e o BTK tamo nascer de vigais aqui, né, BTK? Já tamo escondidão. Escondidão não, a gente tá pronta aqui já. Tamo sagaz, tamo sagaz. E aí, que eu vou me esconder. Imita de novo aí, BTK. Que isso? Vai dar copyright, hein? Vai dar copyright. A Ferrari vai vir aqui e vai falar, ó caramba, mano, o camarada tá imitando o Ronca ali, ó. Aí. Vambora. Meu Deus do céu. Um, dois, três. Tá valendo. Vambora, vambora, vambora. Eita. O problema é que agora tem que prestar atenção, né, velho? Agora tem que olhar no meio do mato aí. Tem isso, né, velho? Já se joga nos matos das casas aí, mano. É, aqui tem que se jogar mesmo, né? Que eles não ficam na rua, não, né? É, eles não vão ficar na rua, não. Já camuflaram os carrinhos deles ali, velho. É tudo escondido. O problema do Roy que o carro dele é pequenininho. Não é, velho? Porra. Caramba, velho. Achei uma valeta dentro desse joguinho dentro. O que? Achei uma valeta desse joguinho dentro do carro. Uma valeta? Pera aí. Achei uma valeta. É, era aí. Ah, velho, só tô zoando. Se você achar alguma aí, você me avisa. É, eu já vou dar um berrão aqui, filho. Eu já vou, quando eu achar um, eu vou fazer assim. Não tem sirene aqui, você escuta o ronco. É, vai ligar. Já foi informado que a 2G1 que nos enfunda na cidade. Oh, olha que isso. Tem Copom, velho. Copom já tá aí. A gente já tá na cidade, Copom. É, velho. Formal. Qual que é a cidade, Copom? Qual que é o local da cidade, Copom? É, não nos foi informado. Ah, tá explicado, então. Impossible localization. Como é que é, velho? No modo drone aí, fica... Impossible localization. Ah, impossible localization. Ok. De localization, denote has been con thread. Como é que é, velho? De localization, denote has been con thread. Que é isso? Ó, querendo esconder uma da igreja, cara. Por que que eu pensei nisso, hein? Eles nunca... Ah, não. Pera que dá pra ter escandido. Não, aí seria sacanagem. Porque eu não tenho. Não, rapaz. Ah, chora. Mano, eles podem estar dentro do mar de tudo. Eu tô, eu tô varando tudo aqui, rapaz. Os dois tá frio, hein? Tá frio, né? Que bom, então. Pera aí. Ah, não fica dando uma idadinha, Cacá. Que aí vai que ele dá que não é nada. Não, pode continuar. Eu gosto. Se quiser buzinar aí também. Não, senhora, eu vi em quente achando que era um dos seis, velho. Só que é um NPC. Tadinho do NPC, ó. Vai ter que... Depois, opa, viu, fi? Tamo junto. Eu vi um carro da Oi passando ali, né? Com escadinha em cima. Nossa, mano, agora eu tô pensando. Achar o Roy vc difícil, mano. Vai, mano. O Roy tá de vez. Caralho, olha o carrinho dele, mano. Eu tô fumado pra caralho. Filfil, mano. Ó, ela falou da igreja. Se ela falou da igreja... Não, mas eu sempre falo da igreja. Aí, tá vendo? Eu não sei esse sempre se eu... É, viu? Agora eu dei a dica. Eu sempre falo da igreja. Nossa senhora, mano. Já foi nos lugares onde o povo já se escondeu antes? Ah, então acho que a gente vai repetir o escampo e o repetir o escampo. Ah, podia ter me escondido muito. Oh, lá em cima é fora da cidade. Ah, não ia dar pra me esconder lá. Não, nós temos que fazer isso aqui com os procurados todos. Que aí, pelo menos, a gente acha um. É, o bagulho vai ficar louco. É, um ou dois, tá ligado? Vou ficar sem achar ninguém é chato. Calma, gente. Calma. Vocês estão muito apressados. Estão muito apressados. Eu quero achar alguém. Eu quero achar outro. Mano, eu tô conseguindo zóio. Ainda bem que tá de dia. A gente começou a gravar e do nada ficou de noite. Nossa, ficou pior pra encontrar. De noite até os farolos. Ah, mas eles botavam o carro contra a parede. Porque quem disse que achava? É. O ruim é que nem todas as casas dá pra entrar. Se desce, aí sim. Dry apelou, hein? Falo mesmo. É, ele pegou o carrinho e sumiu. Ele apelou também, Águia. Ele apelou com o carrinho. Desapareceu. Ele já foi de pio na cara dura, mano. Fiquei nem saber. Tá aqui, tá aqui. E aí, tá boa? A gente tá quente ou frio? Opa, peraí. Ah, é o Maico. O carro do Maico é azul, né? Normal. Você tá falando no adjetivo do pretérito perfeito, tá ligado? Fala, Maico é igual a azul. Entendeu? É. Peraí, esse carrinho aqui. Não, não entendi. Adjetivo do pretérito perfeito, eu pusei. Maico, Maico, destruindo as coisas, Maico. É, ela tá me vendo, velho. Ah, ela tá de drone, né? Não dá, não. Eu voto pra ficar sem drone. De boa. Opa, o que o resto aqui? Gente, vocês pararam pra analisar. Se vocês ficarem de drone, vocês ficam transparentes. Eu não tô sem drone. Não, não, eu parei. Mas dá pra ver, porque me acharam assim. Peraí, que carro que é esse aqui? Camuflado aqui. Tá onde, Berg? Tem algum de vocês? Acho que é o Floril. É, deve ser o menino que entrou aí, ó. Ah, tá. Floril do... Flor da rama, Flor da rama. Porque tem um carcamuflado do Rodopiano aqui, eu fiquei... Ahn... É, né, nós não. Bem, tá lá, só de baixo. Tá lá, só de baixo. Pode. É. Tá atrapalhando a gravação, vacilão. Já fez um alarme falso aqui. Nossa, pior que tá difícil, hein? Você acha? Eu acho que tá difícil isso aqui. Amor, tu não vai me pegar. Tu nem tá participando mesmo. Já comi uns matas aqui marotos, velho. Nossa, caralho. Dá pra escutar o ronco do Marcos de longe, velho. É, é... É, esse aqui já é pra... Já é pra deixar o camarada com medo. Com medo, velho. Já deu esse cara com trancado. Agora, passou por mim. Já visto aí, eu falei, eu não sei que... Passou por mim. De nada que tu falou, velho. Eu também não. É o zumbi. Esse aí é o zumbi, porra. Deixa o poste. Ele não fala nada com nada. Não. O apelido dele carinhoso aqui é zumbi. Alô, polícia. Subindo na calçada aqui, ó. Um policial deles, de vocês mesmo. Vinicius subindo na calçada. Que feio, Vinicius. Para de me olhar, hein. Toda hora eu olho pro mapa e esqueço que você tá desligado. É. Eu nem sei onde tá o Roy. Sabe onde eu tô, Roy? É, sei. Eu só não vi onde você tá. Tem que sair perto do drone, senão... Sair do drone. Caramba, velho. Que escroto. Quer buzinar aí pra dar a dica, não? Não dá pra buzinar no modo drone. Ó, tô buzinando aqui, ó. Ó, tenta escutar a buzininha da ovelha aí, ó. Bem... Vai dar a ovelha. Tá buzinando ainda? Tô. O problema é que meu carro faz um barulho como se tivesse errado, velho. Então eu tô tentando escutar, velho. Tá buzinando? Quantos minutos aí, Vinicius? Oito. Oito? Hum... Não tô escutando a buzina dele. É, porque você tá longe. Não, isso eu percebi. Isso aí, vocês dois, tá frio aí. Nossa, o Vinicius tá muito frio. Pode voltar, velho. Ô, só acho que tu tá esquentando. Aí, Mike. Tá esquentando, Mike. Foda, tô tentando escutar a buzina dele. Nossa, o Vinicius sumiu aqui. É, tá lá. Pra cima. Tá quente. Ei, capô. Tudo bem, Vinicius? Pareceu carro do nada aqui. Quantos minutinhos? Vem, a Bianca, ela não dá moral pra nós, não. Tá escondida ainda? Eu tô. Não tô achando, velho. Tô louco. Eu tô vendo vocês. Tá ficando frio, Ivan, vocês estão. Tá ficando frio? 90K, tá de mão, o outro tá frio. Muito frio. Vai, Bianca, tá se levando cheio. Nós estamos lá no meio, Mike. Ai, eu não preciso nem se ver. A fuga, Bianca. Quanto a sorte passando, pera aí. Ó, escutei, hein. Escutou? Aperta de novo. Eu? É. É, vocês perderam bonito. Vai embora. Aperta de novo, pô. Ó. Tô chegando. Agora que eu vi ele. Eu vi ele sem querer. Aperta de novo. Já tem gente, viu? Já tem gente, viu? Já tem gente, viu? Você nunca vai achar ele. Eu já tô rodando de boa, já. Cadê esse viado? Eu achei ele, vocês não vão achar de jeito nenhum. Quanto minuto? Vamos ver aquela Bianca aqui do meu lado, vocês não viram Bianca. É, quantos minutos, mano? Pera aí. Ó, ele tá aqui, viado. Não, calma. Eu escutei. De onde? Aqui. Ele tá por aqui. Eu escutei. Não, eu também escutei, mas aonde que tá, eu não sei. Eu fui certinho nele, filho. Já acabou, né? Que você já... Achei ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, véi. Olha esse viado que botou, cara. Ele até me talou aqui, velho. Ninguém ia ver o carro ali, filho. Mas sumiu, velho, no rolê. Olha que viado, cara. Não tem como eu pegar essa baratinha, não, filho. Apelou demais, viado. Eu só consigo alcançar ele se ele fazer reto. Caralho. O problema é que tem um monte de oveia aqui, filho. Eu já nem sei quando é que ele foi mais, velho. Ih, cês são... Nossa, mano. Não, ele tava muito bem escondido ali, velho. Ele tá... Oh, eu achei ele sem querer, filho. O carrinho é muito pequeno, velho. Muito pequeno, mano. Cê é louco. Quantos minutos, seu amor? Já passou, já, o tempo. É, cês já perderam, né? Só pra saber. Parece aí, ó. Eles já perderam, já. É muito hardcore essa aqui, velho. Cê é louco. Cê é louco mesmo. Eu acho, assim... Eu acho que podia botar muito mais gente pra esconder, porque não dá, velho. A vida é que eu venho de frente comigo, que não é? Não, mano. Onde? Aqui, ó. Na igreja já, ó. Viu? Agora não vale. Tô tá batendo em mim, já acabou, velho. Já achou ela? Cadê ela? Não. Não, já acabou. Ele tá batendo em mim. Não, mano. Do jeito que cês tavam, onde é que cês tavam, não tinha como, não. Tinha base, não, pô. Do mal. Mano, é isso aí, velho. Eu andei, 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 andei o Vitor dando rolê na cidade pra vocês. Não consegui achar ninguém. A brincadeira é um pouco mais difícil, mas queria estar trazendo pra vocês. A Bianca vai ter que fazer essa brincadeira lá constantemente, tá ligado? Quase todos os dias, né, gente? Sim, todo dia que a gente tá trazendo. Aí, ó. Tanto no Força quanto no GTA. Aí, ó. Todo dia traz essa brincadeira lá. Vai estar os dois aqui na bolinha final. Corre lá e vê como é que é lá a série do jeito que tá. Eu tentei aqui, mas eu não tô treinado ainda, tá ligado? Mas tá valendo. Curtir, a série é da hora. Mano, eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!